Paulo, tudo bem, né meu amor? Isso. É, eu acho impressionante que Paulo chega naquela pessoa e ele vai direto na geladeira. Não, é porque aqui tem os melhores doces. A gente sabe. Aqui em qualquer lugar, aqui você vai comer. É o bolho, é o pudim, é os melhores doces. Hoje é dentro do pudim, inclusive, viu? Parabéns, pudim. Vamos lá. Parabéns, puta que não, pelo amor de Deus. Eu já estava comprando a passagem para ir para Cannes, porque eu adiei a casa da Barra, porque aqui está chovendo, está caindo um dilúvio aqui. E aí, meu irmão, mandei comprar. Já disse, não, não descompra. E aí eu fico, para lá e para cá, porque aí a moça da marca fez, olha, você vai provavelmente se aprovar a roupa no mesmo lugar que o Justin Bieber. Aí, sabe, é uma coisa que desvalta, coisa desvalta, coisa desvalta, coisa desvalta, aí eu fico, para lá e para cá. E ele dizendo, vá, menino, vá, menino. Você está preocupado com o pudim. Olha, ele come igual a papinha, o pudim, olha aí. Cadê? Isso, nhau, nhau, nhau. E eu não sei como ela ainda consegue manter o corpo, viu? Porque ela come, né? Você come igual uma vaca doida, né, Paulo? É porque eu tenho ponto fraco com doce. Você tem o quê? Ponto fraco com doce. Ih, seu ponto fraco com doce, com salvagem, com agri-doce, com canjiga, com tudo, com milho, com carne, com tudo. Não, e agora, Paulo, essa época de junho, eu como desinvestigadamente. E as outras épocas, o quê? Qual é o quê? Compulsão? Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei observando hoje, você conversando com Madalena. Você está com quase 50 anos, querida. Você vai sair de casa quando? Entendeu? Eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, essa mulher velha ainda está dentro de casa, essa moça velha. Mas eu gosto de lá, sabe? Eu fiquei me perguntando se é que ela diz, meu Deus, essa mulher velha vai ficar em casa quanto tanto tempo? Eu gosto tanto da vida daquela casinha. A gente sabe, mulher, mas tipo assim, uma hora você precisa avisar. Ela está chegando na minha cama. Entendeu? Eu parei comigo assim, ela em casa como se fosse uma garotinha. Você acredita que eu disse assim, ela se sente a meninoca. É babado, viu? Mas é porque eu tenho a síndrome de Madalena. E é que você não merece? É a síndrome de querer, sabe? Está abraçando todo mundo. Você tem síndrome de preguiçosa que resolveu sua vida. Olha, 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 olha. Esse aqui, agora esse aqui é porque ele é muito chamativo. Sim, e as outras eram o quê? Os outros eram o quê? Estava mudo, é? Porque todo mundo lhe chamou aqui. A empada lhe chamou, a sopa. E esse é muito chamativo, é para isso? É. Ele é um banho de doçura, né? É um banho de doçura. Corta, mulher, está no dia para cortar, né? Vá, meta a faca, vá. Você precisa sentir esse prazer, porque senão você não dorme hoje. Isso. É leitininho, né? Olha, deslizando o dentro aí. Está deslizando uma boa. Isso, muito bem. Corta um pedaço que realmente você queira. É a mãe de Tiago que trabalha aqui em casa, que faz, você acredita? A pai sobe. É, tem um jeito diferente de ser. Isso. Pronto, aí acabou. E olha. Isso, vai derretendo, né? É isso mesmo. Está em casa, se alimente, entendeu? Deixa de besteira. Porno e julgo aqui não. Cafezinho, né? Quando assim, a pessoa recebeu o convite de ir para Cannes e não ir, é muita perturência, viu? Amiga, não é isso não. Pode ser recalcado, a mulher. Não. Não é isso. Não é isso. É muito ousado de ir. Eu devia estar lá, né? Com certeza. E eu vou fazer o que lá, minha irmã? Vou dizer o que? O povo chega lá e vai dizer o que? Você acha que eu devo ir? Eu acho que eu deveria, com certeza. Ah, porque não é você que vai ficar de espinha. Eu adentro daqui para Maceió, para depois de Maceió, para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro pegar um voo para Paris, de Paris pegar um trem para Cannes. Não, mas prova a roupa do Justin Bieber. Será, mulher? Você quer ir no meu lugar, vá? Você não está fazendo nada. É, não, eu queria demais. Isso é doido aí. Eu queria muito, mas se eu pudesse me teletransportar, eu iria. Feio, né? Você sabe que... Você sabe que... Pode ser alimentado. Que Cannes é... Até a Marilyn já foi, né? A Marilyn já foi participada, ela foi como convidada e foi homenageada. Dois mil e doze. Ai, eu me vejo essas coisas que me dão agonia, tá? A minha ideia vai ficar na minha cabeça. Meu irmão, é tão longe. É que nem a Camila Loures, o Lucas ligou para mim e fez assim... Ai, a Camila Loures está chamando a gente para ir para o Japão. Eu digo, me espere já, viu? Eu disse, vá na frente, meu amor, porque eu chego já. Eu estou louca de ficar vento com a tora dentro do avião, me balançando, me pendurando nas alturas. Dopada de remédio, entendeu? Que a mulher quase batia na era o moço. Que a mulher veio, no meio da turbulência, me acordar, botar o cinto. E eu desesperado, achando que teve virgem, com três remédios. Tá já preta para ir dopado. É um lugar interessante para conhecer. Vai ir longe demais. Vai ir longe. Se alimente, se alimente. Deixa besteira. Está em casa. Vamos fazer o seguinte. Eu também sou doido. Se amanhã eu acordar louco, você sabe que eu me despiroco, eu bato do lado e que a pouco apareço lá. Quando a pessoa vê, já está lá. É, tudo pela foto no feed. Tudo pela foto. Se eu tivesse um sósia meio para me jogar para lá, meu irmão. Vim para ter um sósia, coitado desse sósia. Eu ia estar em tudo que é lugar do mundo. Coitado desse só que ia trabalhar. Se alimente, se alimente. Se alimente, se alimente. Se alimente, se alimente. Se alimente, se alimente. Eu sei que é um saco, a pessoa está acabando de fome, a pessoa fica conversando. Mas quando for para Milão, eu vou, viu? Fazer o quê? Mas eu já levei a senhora para Paris, não foi? Eu levei a senhora para onde? Oito países. Oito países? Outros países europeus. Olha. Ela ficou com raiva de mim, porque na hora de ir para os Estados Unidos, eu tirei ela da turnê. Ela quase deixou de falar comigo para sempre. Ali você ficou de mal, não foi, não? Eu não fiquei de mal. Não fiquei sem falar, mas fiquei puto, né? Você ficou puto, Paulo. Eu fiquei puto. É real, amigo? Claro, foi. Passado. Aqui eu não queria ir para os Estados Unidos. Eu achei que você tinha entendido. Sim, eu entendi. Depois é que você vai entender, mas na hora, meu amor. Sim, se alimenta, se alimenta. Besteira. Depois você entende, mas na hora fica com água mesmo. Quer ir para a canaça comigo amanhã? Vamos. Seria numa boa. Eu ia. Na econômica. Numa econômica. Olha como... Olha como... É de trem, vamos de trem. É isso? Que doido. Quer e-mail, meu amigão? Eu ia. Olha, se me der a doida amanhã ele acorda e a gente vai, viu? De boaça. Mas você ia fazer o que, Alex? Eu ia fazer o que lá? O que? Você vai... E a fórdia das coisas. E a fórdia das coisas. E diz que Leonardo DiCaprio é no mesmo corredor do hotel que o meu. Que é a mesma marca. Diga. Você ia dizer o que? DiCaprio, eu sou filho de Madalena, lá da vila. E eu assisti Titanic.